E como está a oscilação Madenjulian agora? Lembrando que a oscilação Madenjulian é uma onda de energia em altos níveis na troposfera que em momentos distintos, principalmente dentro da estação chuvosa, organiza ou inibe a convecção, que é o fenômeno físico associado à formação de nuvens de chuva. Nuvens Cúmulo Nimbus. É bom frisar que o fenômeno é mais intenso, ou seja, organiza ou inibe mais a convecção dentro da região tropical do globo. No Brasil, as regiões mais afetadas são o norte, o nordeste e boa parte do centro-oeste e do sudeste do Brasil. Nos meses de fevereiro e março, o fenômeno atuou nas fases 8, 1 e 2, que são as que mais organizam a convecção. Especificamente, o setor norte da região norte e o setor norte do nordeste, com sua quadra chuvosa de fevereiro a maio, especificamente o setor norte do nordeste, teve boas chuvas em fevereiro e em março, mesmo com condições desfavoráveis do Atlântico Sul na altura da costa leste do nordeste. Agora, em abril, desde o começo do mês de abril, a oscilação Má de Júlia está neutra, ou seja, ela nem favorece a formação de cúmulos nimbos quando a onda azul, que é a onda com sinal positivo para chuva, está atuando, nem desfavorece a formação de nuvens de chuva quando a onda laranja ou avermelhada está atuando. Então, dessa forma, as ondas que estão atuando desde aproximadamente 7 de abril estão praticamente neutras, nem favorecem a ocorrência de chuva em determinados momentos, nem desfavorece a ocorrência de chuvas. Como podemos ver aqui, no dia 28 de abril, o cenário é esse, a onda com sinal positivo para chuva desintensificada, fraca, a onda com sinal negativo para chuva desintensificada também, num cenário praticamente de neutralidade para oscilação Má de Júlia. Mesma coisa no intervalo entre 29 de abril e 5 de maio, e também no intervalo entre 6 e 12 de maio. Então, a perspectiva, com base naquele cenário para oscilação Má de Júlia, é, dessa forma, menos chuva para o interior do Nordeste e também para boa parte do interior da região Norte e também para Centro-Oeste e Sudeste ao longo do mês de maio. Se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Curta, compartilhe e comente, que será importante para o crescimento do canal. Má de Júlia,